Olá, boa noite! O Interior Acontece está de volta com dicas de lazer. Angra dos Reis realiza nesse fim de semana o Arraiá da Cidade. O evento será na Praia do Anil de hoje até domingo. Entre as principais atrações estão 17 tradicionais grupos de quadrilha da cidade. Além disso, tem shows musicais. Hoje, às 11h30 da noite, se apresenta o grupo Fala Mansa. Amanhã, no mesmo horário, a banda Djavu e o cantor Glauco Zulu animam a galera. E domingo, também às 11h30, tem o cantor Diego Rezende. Peneiro recebe até domingo o Encontro Internacional de Motociclistas. O evento, sempre tradicional na localidade de Itatiaia, começou ontem no Campo do Clube Finlândia. A programação inclui shows de rock nos quatro dias do evento, espaço de exposição de motos, tendas com produtos temáticos, estandes de montadoras, espaço kids e praça de alimentação. A entrada é gratuita. E Petrópolis cedia até domingo o segundo fim de semana do Festival Mundo Mágico do Chocolate. No primeiro, o evento recebeu 60 mil pessoas, que compraram mais de duas toneladas de chocolate. Agora, as principais atrações são os workshops sobre o doce mais amado do país, oferecendo uma experiência cultural e gastronômica aos visitantes. Apresentações musicais e programações infantis também integram este evento. O festival começa às 10h da manhã, no sábado, e também no domingo, no Palácio de Cristal. Por hoje é só, eu fico por aqui. Bom fim de semana a todos e até segunda. Tchau, tchau.